Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigate e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para acompanhar como é que estão as perspectivas para a próxima temporada do ciclo 22 e 23 nas culturas de soja, milho e algodão. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Monique Kempa, ela é coordenadora de inteligência de mercado do EMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Monique, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem? Monique, vamos começar então pela soja, o vazio sanitário se encerra nos próximos dias aí no Mato Grosso. O que que vocês estão esperando para essa safra? Primeira em termos de área cultivada, deve haver uma manutenção dos últimos anos por aí? Bem, olhando para a soja agora, para a primeira safra, a expectativa inicial é de ampliação de área, a gente está estimando em torno de 2,9% de crescimento em relação ao que a gente plantou ano passado. Então, em volumes, né, isso representa em torno de 11,8 milhões de hectares para a próxima safra, que representa aí um recorde, né? Então a gente está estimando sim uma ampliação, crescimento diário que vai ser semeado para esse próximo ano. E com essa ampliação diária, acompanha também uma expectativa de ampliação de produção para esse ano? Sim, sim. A expectativa de aumento de produção é em torno de 1,6%, né, que corresponde aí 41,5 milhões de toneladas. Inicialmente, a gente está projetando um recuo inicial em relação à produtividade do que foi visto ano passado. Ano passado foi colhida em torno de 59 sacos por hectares. Nessa estimativa inicial, a gente está prevendo em torno de 58,6 sacos por hectares colhidos aqui no estado, porque ainda é muito cedo, né, para a gente projetar um rendimento maior, devido que ainda há algumas incertezas em relação de como vai se comportar a semeadura, como vai ser as condições climáticas, mas com esse crescimento, com essa ampliação diária, sim, a gente já prevê aí um aumento da produção em torno de 1,6%. E, Monique, acompanhando as movimentações dos produtores aí no estado, a gente deve ter um início de plantio já quando o vazio sanitário se encerrar, ou esse plantio vai demorar um pouquinho mais para começar esse ano? Então, a gente sempre vê alguma área já plantada inicialmente aí no... logo que finaliza o período de vazio sanitário, principalmente de áreas de pivô, né? Mas nesse período de pré-plantio, quando a gente olha para as condições climáticas, né, que é um ponto fundamental aí para o produtor já começar a semear, a gente não tem visto volume de chuva significativos ainda aqui nas regiões do estado. Então, quando a gente olha para os próximos 30 dias, né, a expectativa é que tenha um volume maior de chuvas aí, grande parte do estado em torno de 50 a 100 milímetros, né, em média, e ali mais ao norte deve ultrapassar até 100 milímetros de chuva visto nessas regiões. Então, nesse início vai começar devagar, né, porque a gente não viu ainda o volume de chuva significativos, mas se tudo ocorrer bem aí com o que está sendo previsto nas condições climáticas, é previsto que logo, né, as áreas já comecem a... de plantio já comece a se estender. E aí, Monique, pensando nas vendas para essa safra de soja, o produtor do Mato Grosso já avançou com essa comercialização ou tem segurado um pouquinho mais essas vendas? As vendas ainda, elas estão em atraso quando a gente compara com o ano passado, né, com a média dos últimos cinco anos em geral, porque o produtor, ele ainda está... tem visto aí uma incerteza em relação, né, às condições climáticas, como que vai se comportar essa safra, aos custos de produção também que estão bastante elevados, e o produtor, ele tem visto cada vez mais, né, que os preços, principalmente no segundo semestre ali que se estende da safra, tem apresentado maiores valorizações. Então, o produtor, ele anda com um pé mais atrás atualmente com a comercialização, desde a safra 21, 22, a gente tem visto esse comportamento. Então, inicialmente, agora, as vendas começaram antecipadas, mas ela ainda está em atraso em relação ao ano passado, né, que é o produtor aí mais cauteloso, visto aí para não ter nenhum prejuízo também em adiantar muito as suas vendas, né, e ter algum prejuízo depois se a produção não vir como for esperado. E aí, Monique, mudando agora para o milho, né, a safra de milho acabou de terminar aí no estado, essa dessa desse ano, como é que foi esse balanço final? O Mato Grosso teve um desenvolvimento positivo para o milho nesse ano de 22? Então, para a safra 21, 22, o IMEI acabou de consolidar, né, os dados de área plantada e produtividade. Para a área plantada, a gente consolidou via satélite, então a gente viu um crescimento de área plantada do que a gente estava prevendo inicialmente, então a gente fecha aí com 7,15 milhões de hectares, né, um crescimento bastante importante em relação ao que a gente viu na safra 2021, muito em decorrência aí dos altos patamares de preços, que incentivou o produtor, né, a ampliar a sua área. Mas em termos de rendimentos, né, a gente colheu aí em torno de 102 sacas por hectare na média do estado. Inicialmente, a gente tinha uma expectativa de rendimentos maiores, né, visto que o plantio, ele começou mais cedo nessa safra, mas em decorrência do volume de chuvas que cortou a partir do mês de abril e maio, isso impactou diretamente na produtividade aqui do estado. Então, na média, né, a gente está estimando 102 sacas, é um crescimento em relação a 2021, porque a gente veio também de um ano com prejuízos climáticos aqui no estado de Mato Grosso, né, ano passado a gente colheu em média de 92 sacas. Mas ainda assim, com essa ampliação da área, né, e um rendimento maior nessa safra, a gente se estima aí uma produção em torno de 43,8 milhões de toneladas. Então, um recorde de produção aí, ultrapassando inclusive a produção da soja, mas muito em reflexo a esse aumento de área plantada aqui no estado. Para a safra já 22 e 23, a expectativa inicial, né, claro que vai ter muita água para rolar ainda, muita coisa para acontecer até o início da próxima temporada, mas a expectativa inicial é de ampliação dessa área em 1,8%, isso corresponde aí em torno de 7,28 milhões de hectares de área plantada aqui no estado. E um rendimento aí que a gente está esperando de 104 sacos por hectares, que olhando para a média dos últimos anos, né, tem sido isso aí no estado de Mato Grosso. Então, principalmente com esse crescimento diário para o próximo ano, expectativas, né, que as condições climáticas colaborem mais para o próximo ano, a expectativa é de aumento aí da produção em torno de quase 4%, que deve corresponder aí 45,5 milhões de toneladas de milho produzido aqui no estado. E, Monique, olhando para a comercialização do milho, esse cenário é parecido com o da soja, o produtor também está segurando um pouco mais essas vendas? Sim, isso também tem sido reflexo aí para o milho também, uma comercialização que começou, né, mais adiantada, mas ela vem avançando de forma bastante lenta, né, ainda está em atraso em relação ao ano passado, muito em decorrência também dessas incertezas que se estendem para o milho, né, em relação aos altos custos de produção, incerteza de como vai ser a safra, né, o produtor veio aí de duas safras com rendimentos menores, então tudo isso ainda está refletindo, né, também na posição do produtor em decidir no momento de negociar. Então, as vendas também estão um pouco em atraso em relação ao ano passado. E aí, Monique, mudando agora para o algodão, a última cultura que a gente vai abordar, também uma safra recente ali nos patamares, como é que a gente pode comentar sobre a safra atual de algodão, que balanço a gente pode fazer sobre esse ciclo 21-22 aí no estado? Então, para a safra 21-22, o algodão também, né, sofreu aí com os problemas climáticos, com corte de chuva em abril e maio, em maior intensidade até do que o milho, porque a gente viu aí também chuvas, né, no mês de junho, que é o período da colheita do algodão, isso reflete bastante aí na qualidade do algodão, vimos também alguns pontos de geada no mês de abril, então essas condições climáticas desfavoráveis desse ano prejudicaram aí em questão de rendimentos. A gente via um início de safra, né, muito otimista em relação ao adiantamento no período da semeadura, que colaborou também para o produtor ampliar a área, né, a gente teve uma área aí de 1,18 milhões de hectares, crescimento aí em relação ao que a gente viu na 2021, mas em termos de rendimentos, a gente viu aí um dos menores rendimentos dos últimos anos, que é de 253 arrobas por hectare, né, prejuízo aí principalmente na região oeste do estado, onde está localizado Campo Novo, Desparacir, Sappezal, né, que são os maiores produtores de algodão. Então, em reflexo disso, uma produção de 4,47 milhões de toneladas de algodão em caroço, e 1,85 milhões de toneladas de algodão em pluma. Ainda assim, é um aumento em relação ao ano passado, né, por conta do crescimento da área plantada, mas em termos de rendimento, a gente viu um dos menores rendimentos aí dos últimos anos. Para a próxima temporada, 22 e 23 do algodão, o IMEI estimou agora também, na segunda-feira saiu a primeira estimativa, e a expectativa é que tenha, né, mais crescimento de área plantada aqui no estado. A expectativa é de crescimento em torno de 10% no próximo ano, o que dá aí 1,30 milhões de hectares de área plantada. O rendimento também, a gente espera, né, que na próxima safra, com a expectativa de chuvas mais bem distribuídas, colhe aí em torno de 278 arrobas por hectare. Ainda é uma expectativa, né, com o pé bastante no chão, e aí, por conta principalmente desse aumento da área plantada, a gente espera aí que a produção se amplie em torno de 21% para o próximo ano, olhando aí 2,26 milhões de toneladas de algodão em tubo. E, Monique, olhando para a comercialização do algodão, a lógica de venda é um pouco diferente, né, da soja e do milho, essas vendas são mais antecipadas, mas como é que está essa comercialização para o algodão matogrossense? Para a comercialização do algodão, como é feito de forma mais antecipada, a gente estava vendo volumes bem parecidos, um pouco mais adiantados em relação à safra 21 e 22, né, mas nos últimos meses deu uma estabilizada, está bem próximo do que a gente viu no mesmo período do ano passado, inclusive a equipe do IMEI aqui, né, está finalizando os levantamentos do que foi comercializado aí no mês de agosto, então a gente ainda, eu não tenho ainda um panorama para dizer para você como que finalizou o mês de agosto, mas até final de julho, o que a gente tem visto aí é que essa comercialização está ficando um pouquinho atrasada em relação ao ano passado, né, então vai depender muito de como que avançou agora no mês de agosto, se voltou a estabilizar em relação à média dos últimos anos. Monique, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas perspectivas para a safra Zé do Mato Grosso, se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria aproveitar, né, avisar que o IMEI vai estar lançando a estimativa de comercialização no mês de agosto aí na segunda-feira, então a partir das 3 horas da tarde, né, junto com a divulgação dos boletins, também vamos estar divulgando como que evoluiu a comercialização de soja, milho e algodão, então aí vocês acessem nosso site aí para se informarem também. Monique, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Essa é a Monique Kempa, ela que é coordenadora de inteligência e mercado do IMEI, conversou com a gente para mostrar as perspectivas do Instituto para as próximas safras lá do estado do Mato Grosso, safra de soja, de algodão, de milho, para a temporada 22-23. Em resumo, as três culturas têm perspectiva de elevação, tanto na área cultivada, como na produtividade e na produção final, perspectivas bastante positivas do IMEI para a próxima temporada, soja, milho e algodão, a soja já começando algumas atividades pré-plantio, expectativa de algumas lavouras irrigadas, já iniciar o plantio já no término do vazio sanitário, nos próximos dias, mas o grosso da colheita deve demorar um pouquinho mais, já que as condições climáticas ainda não são positivas, vai ser preciso esperar um pouco mais para ter chuvas condizentes com o início do plantio. A Monique também destacando condições de comercialização um pouco lentas para as três commodities, produtores bastante receosos, olhando as movimentações de mercado e segurando um pouco essas vendas para a soja, para milho e também para o algodão, que estava mais adiantada, já está equilibrando com o ano passado e começando a ficar um pouco defasada também as vendas no algodão, que tem um ritmo mais adiantado em comparação com a soja e com o milho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagri. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.